Boa noite a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Muito bom estar aqui, conversarmos, esclarecermos, dialogarmos sobre essa doutrina de amor, de entendimento, de paz, de compreensão das nossas vidas, né? O que é dor e evolução? Dor e evolução. Quando o diafraço de dor e evolução, estamos em verbos de evasão e reação, né? Leandro Jardim, vá, evolução, dor, inspiração. Mas dor, dor, né? O que é um dialogar com essa questão da dor? Da dor. O que é dor? Você já sentiu a dor? Dor. Eu estava vindo do carro para cá e eu me lembrei. Eu me lembrei. Eu faço um desenho de conversa. O desenho muito me ajudou. Muito me ajudou. Eu me ensinou e foi o Luiz Antônio. Mas eu dizia a vocês sobre a dor, né? Dor. Dor. Eu vim para cá, eu me lembrei, ano passado, mais ou menos. Nessa época, fora do mar, no equilíbrio. Eu tive muita dor. Vocês já tiveram tempo? Ninguém teve tempo? Quem teve tempo? Nossa, só. Mas aqui está muito demais, né? Hã? Vai ser ele também. Eu já tive duas vezes. Eu tenho os dois misturos. Tive de lá. Duas vezes. E é em março, mais ou menos. Gente. Olha. Não sei se vocês vão me ouvir. Não. Não, não é? Vai junto com a rede. Eu tenho a harmonia. Eu consegui comer até domingo. Passou isso, me deu o rinho. Eu nunca tive. Eu tenho a harmonia. Eu tenho a harmonia. Aí você disse comigo que eu tinha oito pedras. Eu estou só com três. Eu vou terminar a palestra. Eu vou plantar o seu pedido. Eu não contei nem o meu médico. Porque o médico fala assim. Água, né? Tomar água, água, água. Eu estou com o meu negócio lá. Aí só com o Pedro. Aí ele me perguntou. Mas como? Tomiu cinco pedras? É água, doutor. Água. Gente, a dor do rito. Não está perdendo nem a cara desse. E o meu Deus do céu, o céu do céu. E o meu Deus do céu. Bem-ponto. Trabal, né? Trabal. E o homem que fez, levantou. Não entende? Trabal. E eu lembrei padre. Dor e evolução. Dor. Quem já deu o câncer na família sabe o que eu estou falando. Parassemia. Sabe o que eu estou falando. Dor. 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 Mas eu queria Atacar essa questão prática da dor Da dor Eu vou lembrar lá do começo do livro dos Espíritos Começando o livro dos Espíritos Quando a gente Dialoga no seguinte sentido O que existe em nós O corpo O espírito E o espírito Em nós Existe um corpo E o livro desenha O corpo O perispírito E o espírito Corpo O perispírito E o espírito O corpo Esse indotórico Carnal como nós conhecemos O corpo É perecido Que se destrói com a morte Que se desgasta Que se interessa É o corpo físico O perispírito É esse enrotório Sutil Que também é um corpo Que também é matéria Matéria Mas é um corpo mais sutil Envoltório Que nos envolve Que nos envolve Que cresce Que cresce Que fez com que Esse corpo carnal É esse É desde lá De quando temos um embrião O perispírito é a forma Desse corpo que se desenvolveu E o espírito O espírito Que não é matéria Simplesmente é espírito E vamos pegar um outro ganho Porque nós temos que analisar Que diante do universo Nós podemos dizer Que diante do universo Existem três coisas Deus Espírito E matéria Entendeu? O que não for Deus O que não for o espírito Essa individualidade Cada um de vocês aí É matéria É o que nós podemos dizer agora Lembrando que o fluido Universal também Como dizem os espíritos Por enquanto nós podemos dizer Como matéria Que nos falta A noção de entendimento Mas Voltando Eu queria falar para vocês Porto Perispírito E espírito O perispírito também Ele Ele Apresenta Várias funções Para as características Perispírito Primeiro que ele imprime A nossa condição genética Olha que interessante Ao nosso corpo físico Ele que vai trazer As condições genéticas Ao corpo quando ele nasce Quando o planeta Quando o universo E quando eu falo Que existe um espírito Espírito Nós não podemos confundir Os dois Vamos dar um exemplo Vamos dar um exemplo De perispírito De espírito Suponha que aparece aqui No morto Né Chico Xavier Não Chico Xavier Muito Ayrton Senna Isso Desaparecer Ayrton Senna Nós vamos ver Ayrton Senna O que vai acontecer? Tudo vai sair correndo A primeira cor Né Até os espíritos Nós vamos ver Nós vamos ver Ayrton Senna Na realidade Nós estamos vendo o que? O espírito 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 Não se localiza Não se localiza no lugar Por exemplo O espírito Que Ele estava dizendo A lâmpada A lâmpada Ela é ilumina Mas ela é a madia Ela não está no ponto fixo E o espírito Não tem corpo Os que nos dão exemplo Que o espírito É o pensamento É o pensamento Mas aí O espírito utiliza Precisa Se utilizar Do corpo Espiritual Do corpo físico Para se manifestar Para se manifestar Porque vocês vão me perguntar Mas você falou Que a gente ia falar Sobe a dor Sobe a dor Sobe a dor Veja O espírito Precisa Do corpo Que é o espírito Para se manifestar Se juntando Do corpo espiritual Como no plano carnal Ele os vencendo O espírito O corpo físico O corpo de nós fazemos E eu queria chegar Nessa questão As dores Que nós sofremos Aqui Já os orientais Da vez em Mente santo Forbo santo Lembra Toda O Oriente Já é mais Revolvido Nessa questão Nós temos Uma mente sã O espírito É um pensamento Uma mente sã Nosso corpo Forna essa ação Também E é realmente Isso que acontece Com todos nós Toda a problema Orgânica Física Sofrimento A dor Ela teve uma origem Uma causa Uma causa Que nós temos que enfrentar E essa causa Vem do espírito Vem do corpo É o espírito Que está enfermo É o espírito Que imprime Essas questões Do organismo No espírito Vamos dar um exemplo Um exemplo De uma dor De espiação Uma dor de espiação Um povo de existência Tínhamos aí Um irmão Lá pelas terras espanholas Nosso pai era Propriedade de terras De fazendas E no abrigo O falecimento dos pais No abrigo Nos irmãos No dinheiro Nós Afogamos Nosso irmão Lá no rio No mar Ele nos homicida Desencarnamos Vamos para o espírito O próprio irmão O próprio irmão Mas nós levamos O histórico O grande espiritual Nós levamos E aí Geralmente Acontece com as pessoas Uma coisa muito interessante Que se chama culpa Remorso E olha gente Quem tem culpa e remorso A pessoa que recolhe o culpa Nessa pessoa Nós matamos O nosso irmão E nós podemos Levar esses tempos As coisas Menores Não tiveram Remorso Uma culpa De uma coisa Que vocês fizeram Não vai ter visto Não vai ter visto Não vai ter visto Matado alguém Não é Tive culpa Mas uma besteira Quando você Ser visto Uma palavra A coisa que a gente fala Em família Acontece muito isso Tem que fazer uma palavra A imagem Diz uma coisa a mais Às vezes Para os filhos A gente se interessa A gente se interessa A gente se interessa A gente se interessa Em estômago Já fica Da benedicta Da arca Já vai Então veja O que é a força Do pensamento Do pensamento Do espírito Que infringe Atinge Porquê No caso Do irmão Que afogou Lá O outro Irmão Viu Vai Para o Espírito Seu Conteste Pulta O seu Pensamento De arrependimento De querer Reçarcir Os leves De querer Resolver Porque muitas Vezes O irmão Não está Culpando Sabendo A gente Tem a impressão Assim Fez o mal Para a pessoa Aí a pessoa Vai obsediar A gente Aí vai Sofrer Uma obsessão Sofrer Aqui na terra Porque nós Ficamos mal Para ele Mas não tem isso A pessoa Que recebeu A ofensa A pessoa Deixou Para lá Diverte O tempo Para aquilo É um espírito Com uma certa Devolução Que também Tive seus problemas Para que ele Acontecesse E a pessoa Segue o seu caminho Mas quem Fez o ato Fica Cortando a cabeça É a pensamento Daquele espírito No plano espiritual Já no plano espiritual Vou aqui na terra Ele começa A mimar O corpo A mimar A mimar A mimar A atingir o corpo A lesar O corpo O corpo espiritual A lesar A lesar E a sentir Falta de arma Porque O corpo O irmão O gamina Lesar Suas vezes Se a glória Lesar O seu pulmão Isso acontece Consciente E o inconsciente Essa lesão Esse pensamento Causa O que é o espírito Quando o espírito Se reencarna Ele traz Isso para o corpo físico Essa problemática Estossomática Traz Quando a gente Os espíritos Diziam isso Lá em 1854 E nós vamos A través Da genética De hoje A genética A genética Descoberta Da genética Que realmente É isso que acontece Esse pedaço Gênios de Cisas Hoje Hoje A crença A vida passada Assim A criança A criança Até núcleo De tirar o sangue Dela Analisar O Flossomo Que a vida E a gente Ficar ali Nos seus genes Como um gene Que favorece Aquela criança A ter um câncer De comum Descobre-se um gene Que favorece Aquela criança Desenvolver Um problema Perdido Um problema Perdido Um gene Um problema Perdido Lá no gene Aí eu pergunto Para você Quem passou Essa informação Ao gene Ao código De ex-organismo Que é o processo Quem foi Passou Essa informação Ao bem Espírito Entenderam Ao bem Espírito Quem tem Invenença Aí Isso foi Físico Porque todos Físicos Espíritos A nossa consciência De ex-organismo E aí São os sofrimentos Do nosso mundo De provas E de ex-organismo Isso é um processo Que é um processo Que o nosso Ex-organismo A gente vai Nessa direção Nessa direção Ele pode Não ser Perto Também Pode Não ser Perto Como nós Vemos As causas Atuais Das nossas Adversões todo dia no boteco todo dia 5 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos se bem que foi aqui né vai danificar esse corpo teu vai danificar esse corpo teu vai danificar esse corpo teu automaticamente vai desaurar o espírito mas interessantemente tudo deriva das nossas atitudes as dores deriva das nossas atitudes o sofrimento deriva das nossas atitudes este é o processo eu disse no início por que? porém se pensou mais na dor as vida acerta dessas circunstâncias sem vacuações espirituais então depois de tratar o corpo disso que é o certo, é o correto né é o correto outra tal a nossa problemática da prescrição já que eu conheço nesse contexto eu queria falar uma outra coisa nós estamos falando muito aí de mundo de regeneração que nós estamos adentrando né deste novo milênio que está se seguindo aí não vai melhorar né os espíritos estão se encarnando e isso daqui tem muito a ver com isso com isso a ciência vai estar louco como vai dizer que ela consegue identificar olha só ela identifica aquele aquele correto genérico que vai causar doença pode já tem uns anos essa ciência vai querer mexer nisso você concorda? já está mexendo essa ciência vai querer impedir que o meu espírito passe por organismo físico a problemática dali que trazer efeito o que nós fizemos no passado ou seja, do problema cardíaco do câncer das vezes de outras outros tipos de disfunção que nós temos o prazer para essa língua a ciência vai chegar nisso se não já chegou vai chegar nisso isso na atualidade já está em discussão nas universidades nas faculdades entre os pensadores do mundo a ciência vai conseguir impedir para considerar que nós temos um corpo perfeito já estão dizendo que essas crianças que estão nascendo 8 elas vão passar por 100 anos já disse as crianças que nasceram vão passar por 100 tranquilo agora pensem comigo se isso acontecer o que vai acontecer? como vai encarnar na terra um espírito com débitos com necessidade de passar pela prova da dor ele vai conseguir encarnar? vai não isso se chama de evolução é por isso que vai mudar a ciência vai por isso a sociedade é por isso que nós temos que mudar porque nós não vamos conseguir ficar na margem veja automaticamente um mundo material para evoluir a ciência está evoluindo os estudos tem que evoluir tudo uma coisa uma coisa puxa a outra já pararam para pensar o jeito pararam para pensar assim e aí está acontecendo então para a gente ver lá é está restando o mundo vai acabar não vai acontecer isso ali não vai acontecer isso ali não vai acontecer isso não vai acontecer não vai acontecer um mundo de proscrição vai ser um mundo de regeneração já não teremos tanta dor tanta angústia né tantos sofrimentos porque faz parte da bolsa faz parte da bolsa isso é verdade angústia aos 10 anos atrás eles fizeram uma foto que chocou o mundo aí mas eles dizem que é um rato com a orelha humana nas costas levantou tirou o caneta da orelha com a orelha humana nossa isso vai acontecer a ciência vai dominar dominando isso tem que evoluir vai ter evoluindo ou tirando os nossos não alcançamos isso aí né deixando os bons e fazemos essa necessidade então nós temos que mudar mas por que a gente não muda mas por que a gente não muda por que que a gente fica nessa no curso como ela disse que é porque a gente se acomodou e sabe que tem muita chance isso é bom falar já basta falar conversar com o estudo isso é uma coisa legal o estudo de sábado domingo eu estudo falando estudando uma mulher para que a gente não entende nem quando a gente está os espíritas têm efecções né é que a a doutrina espírita ela vem de um medo das pessoas o medo ó sai do inferno a cabeça ele não vai o local o o o o o o e aí a gente vai me empurrando com a barriga de mudança e vai também deixando lá com a frente então a gente fica meio preguiçoso, né? mas sempre, mas lá vai encarnar o que eu estou pegando é o Pedro não vai encarnar com mais noção e não conseguir mais encarnar e deixar outras pessoas aqui e partir com outro mundo inferior vamos começar aqui de novo tem que mudar nós somos crianças, né? tem muita porta, hein? quem é a porta? muita porta, 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 porta tem as portas o que me chamou de criança, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 os filhos, netos os filhos, netos então aí vai tem bisavó aqui ou não? tem bisavó aqui? tem? biso, biso vire então você tem as crianças, cada uma de um jeito, né? cada criança tem uma personalidade cada criança tem uma personalidade cada criança tem um jeito, sabe? e eu digo que nós somos crianças nós somos crianças você pega lá duas crianças uma é o Luizinho a avó fala para o Luizinho assim Luizinho que é uma tomada não coloca o dedo na tomada você vai tomar choque não coloca tomada você coloca o dedo você vai tomar choque você coloca o dedo você coloca o dedo não coloca você coloca o dedo na tomada não coloca não coloca o Luizinho volta para casa dele chega lá tem mais tomadas diferentes mais tomadas diferentes ele olha minha avó fala louca você coloca o dedo um pouco choque não coloca o dedo na tomada não coloca não coloca o Luizinho volta para a praia o departamento lá na praia e lá vem de tomada diferente como se toma de madeira mais baixa inclusive assim no rodapé ele lembra que é uma roda não coloca não coloca não coloca não coloca não coloca mas o Luiz tem um irmão que chama Joãozinho não e a avó fala a mesma coisa mesmo mesmo lugar mesma sala quando ela vira as costas e vai embora o Joãozinho vai lá e coloca o dedo na tomada o João do 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 vai embora agora coloco é só vai no hospital fica lá um dia perdido não vai com o dedo mais volta pra casa coloca o dedo não é o Luizinho era Jesus era Jesus certo, né? seguiu o caminho para a luz, tá? vinha o mundo como uma luz para que todo aquele que crê em mim não imagine as trevas foi o Joãozinho vamos lá nós sabemos temos o conhecimento conhecemos as folhas mudamos, né? reencarnamos outro corpo, outro mundo outro lugar, ou seja em outra casa, em outro ambiente e novamente vai, coloca o tempo, toma o trânsito e o trânsito, ele é forte um choque né? é forte muitas vezes esse trânsito aí é um acidente de trânsito que a gente perdeu na família o filho é uma deucemia com muito frio é um problema cardíaco com muito humor com muito humor com muita raça legal por aí vai por aí vai tem que mudar do lar tem que mudar financeiro hoje em dia está liberando os segurados com os filhos com o alvo hoje as drogas não sei o choque eu acho que é uma distância ele deve ser sinto pois somos espíritos ainda estamos nesse estágio mas nós estamos aguardando isso nós estamos nos estágio nós estamos aguardando nós já tenho ouvido com o ouvido nós estamos ouvindo isso não se sentir uma mudança a mudança mas todo esse processo ocorra, né, novamente. Nós não estamos entendendo, mas vamos pensar aqui, ó, o que é isso aqui? É o Espírito, é o pensamento. É aqui que nós temos que mudar, né, como o Florentais de Silva diz, o Florentais de Silva diz, o Florentais de Silva fala, é mudar o pensamento. Buda dizia, o mundo, a vida é sofrimento, sofrimento. E ele dizia que a sua vida inteira vai nos mostrar é sofrimento, libertar-se desse sofrimento. Que aqui que Leão Denis vai falar no livro, como é, do ser, do destino e da dor, a vida, o mundo, ele é sofrimento. Toda dificuldade que nós encontramos aí, nesse mundo de provas de expiação, nesse mundo material, é sofrimento. Porque a matéria se desgasta, né, matéria sofre, você tem ideia da vida, do bem, organismo, masculino, a dificuldade do dia a dia. E esse sofrimento, muitas vezes, anos por diante, não é necessário. Quem é que vai nos provocar à evolução? Se não, eternamente, nós estaríamos instaminados. Esse sofrimento vai nos empurrar para frente, e vai nos fazer modificar. Às vezes eu pensava a felicidade e o prazer que modificava a sua história, né. Sabe? É que eu gosto daquilo, mas eu vou buscar a vida. Não é isso? Mas eu gosto, eu vou buscar aquilo, aquilo é bom. Então eu vou batalhar, eu vou melhorar para alcançar aquilo. Mas isso é a confusão. O que nos modifica, é a dor. É a dor que nos leva. é a dificuldade, né. Os prazeres, a felicidade, o concurso muito é a liberação. Tanto é que ele pode pegar milionário a identidade de direito, e quem fez isso? Quem fez isso? Só tem tudo, conseguiu tudo, né, conseguiu todos os prazeres, e é eternamente, a gente fez isso. Então o que nos move para a felicidade, para a perfeição, é a dor. São as dificuldades, né. São as dificuldades. A gente que cruz, ele fala de ação a minha ação, da dor, dessa dor de solução, ele fala da dor de auxílio, da dor de inclusão sensível. Muitas vezes, gente, essa dor, a gente vai encontrar o que a gente vai encontrar, muitas vezes é uma auxílio. Então é a nossa reencarnação. Ele cita no livro, inclusive, que fala problemas cardíacos, câncer, que atingiu a existência da pessoa, para que ela não se limita as partes às vezes desencarne-se em acidente em questões violentas são dores ao símbolo porque o Espírito estava indo no caminho errado ele ia perder a existência novamente como perdeu dezenas como colocou dentro da tomada cinco, seis vezes em outras existências e nessa existência novamente novamente ele estava errando mais e se não me dá mais e a convenção que vinha tira dele essa existência eles vão morar atrás aí estou pensando isso acontece com o nosso Congresso Nacional senão eu acho que não está se não me entendo porque o povo está tudo errado mas eles não merecem e como disse isso é da província divina essa dura auxílio a pessoa não está de produtivo e de crédito que possui vida de melhorar e tirar ele dessa internação acorda uma dor às vezes é pouco usado também para auxiliar não só incentivo não é nem para não deixar de ter vamos lá às vezes há um vício às vezes um trânsito no estilo daquele caminho quando eles pararam de beber no final não é naquela hora que tiveram melhoraram saíram então essa dura auxílio ela existe a todos os instantes basta nós basta nós tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir que essa dor ela é benéfica do contrário Jesus não teria bem-aventurado os aflitos eu não consigo entender os cristãos eu não sei tem a máscara sem essa atenção da reencarnação bem-aventurados os aflitos olha como poderes entender as imaginações do direito é bem-aventurado aqueles que sofrem a fome somente através desse experimentamento que nos dá essa dor auxílio de que o mundo é um mundo que sofreu nós não vamos encontrar a felicidade da lágrima dos espíritos completa neste mundo porque este mundo não é um mundo de felicidade nós vamos encontrar a felicidade completa em outros mundos e isso é outro antes que nos sobra antes que nos sobra isso é o primeiro se muita gente passa para a gente alcançar a nossa evolução isso tem que nos incentivar nos incentivar tem uma afirmação que eu achei muito interessante que ela fala sobre o seguinte o nosso sofrimento das nossas dores dirige de que os nossos dogmas os nossos dogmas eles não seguem a opinião que nós temos os nossos dogmas não estão em harmonia com as nossas opiniões os nossos dogmas são a doutrina espírita a nossa crença a nossa crença nossa crença nossa religião são os conceitos da doutrina espírita que nós temos aqui na casa espírita o estudo a compreensão da doutrina só que nós acertamos todo mundo aqui acredita em Deus na imortalidade da alma na reencarnação na lei de carros efeitos e com amor de pessoas todos vão acertando a gente devemos tomar o próspero como nós mesmos mas quando nós vamos dar a nossa opinião na sociedade ela não é igual não é igual olha para que a gente de todos aqui seja contra a pena de morte eles não com isso mataram mataram o meu filho por mais que ele seja apenado todos não tá mas se de um ladrão ele estava chegado e abusar de um filho de uma filha eles acabam de ser muitas vezes e ele merece morrer porque quando nós mudamos a nossa opinião se for um exemplo aqui o Joãozinho o Joãozinho o Joãozinho o Joãozinho o Joãozinho é o Joãozinho vou dar um outro exemplo do Joãozinho vamos supor que tem filhos aí tá pequeno nós pais nós ganhamos três bolsas três bolsas de estudo saldo completo ele tem que escolher uma delas uma das bolsas é para cursar geografia e sódio a outra bolsa nós não vamos pagar nada nós vamos fazer contabilidade e a terceira bolsa de estudo ele tem que ser não vai pagar nada nem os números qual é a pergunta para vocês qual bolsa nós vamos escolher qual é o nosso filho por quê as pessoas estão raras acordando tá mais dinheiro não tem mais nome nome sei lá você vai fazer uma vozinha meu filho está fazendo esse crime para irmãs para irmãs para irmãs para irmãs isso essa opinião gosta é a condição ou fora nossa condição ganhar dinheiro ser mais orgulhoso isso é importante a felicidade é fazer o que você gosta não vai ficar rindo você fala que depois não agressa com ele não agressa o 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 não gosta? não gosta, não importa não importa não está bem com a sociedade porque amado para o ósseo estão lá nos mesmos, não é isso que eu falo? então vocês concordam comigo? as nossas irmãs elas fogem quando elas fogem dos nossos dores, dos nossos preceitos, nós vamos buscar dor dor a nossa escolha aqui nós pensamos que o Espírito vai causar dor ao nosso orgulho dor das diversas dores dos diversos essa causa, essas são as nossas escolhas certo? então é sempre importante mudar isso que é trazer os nós um pouco mais perto da nossa opinião de vida o nosso orgulho mudando-nos para nós mesmos tal qual a afirmação para o Espírito, né? reconhece a verdadeira escrita pela transformação íntima pelos esforços para defender as suas más tendências que todos nós temos é um esforço é um esforço que é um esforço que é um esforço segundo a segundo e mudar tentar tentar nos melhorar deixar um pouco físico deixar de fazer dificuldades que é assim nós estamos buscando e estando mais perto bem e de fé de volta como Jesus nos ensinou Jesus foi um exemplo maior sempre é um exemplo do que ele sofreu muito mais do que ele sofreu sempre sofrimento físico sofreu na cruz sofrimento moral que está atravessando muitos dos seus imagina Jesus vendo a vida do antes do porra da época tem que nós que persiste até hoje há dois mil anos né dois mil mas vê que angústia dele mas com uma espécie superior ele já conseguiu entender isso mas ele passou dentro de tudo isso e ele disse pai perdoa vocês não sabem o que fazem o que Jesus é um exemplo é a figura que nós temos se quisermos livrar essa dor vamos enfrentá-la não vamos comer dela vamos morrer vamos encarar a dor de frente vamos passar a dor vamos observar a dor de fora uma visão com essa visão de recomeço de reconquista com essa visão de estirpar o sofrimento e restabelecer o nosso corpo espiritual com essa visão de estar restabelecendo o nosso pensamento a nossa mente resgatando os débitos e encarando as dificuldades e isso é a mensagem da dor de frente espírita e essa mensagem dessa noite para a gente finalizar mais de uma vez nunca esqueçamos as palavras de Jesus por mais que estejamos diante da dor mas o amor cobre a multidão a multidão dos pecados então talvez a dor de hoje deve sair crescendo que nós não estamos a dor de hoje se passarmos a amar nessa vida nessa existência agora a dor será amenizada as nossas dores serão amenizadas se amarmos ao próximo se buscarmos a alegria do outro não apenas a nossa nós vamos ver que o amor cobre a multidão dos pecados nós vamos ver que a nossa dor será amenizada sim desde que possamos também amenizar a dor do próximo e Jesus nos abençoe então se você terminar você tem a a pedra que saiu a pedra que saiu a pedra que saiu a pedra você pode tirar oito pedras no fim mas depois não falo no final não conteria a pedra não 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 não